Estamos de volta e agora é hora do nosso quadro Agenda Cultural. E mais uma vez no programa Viva Bem, a companhia de danças urbanas de maior sucesso na nossa região. E por que não no país? Afinal de contas, sempre participa de grandes festivais, de grandes eventos, trazendo sempre muita qualidade na dança e por isso eu vou conversar agora novamente com o Turbo Braga. Tudo bem, Turbo? Tudo bem. Bem-vindo novamente. Obrigado. Agora o festival é só de vocês, é isso? Então, só nosso, dia 3, domingo, a partir das 18 horas nós temos a primeira sessão e às 20 horas a segunda sessão. Às 18 horas a primeira sessão é com as parcerias, os grupos que fazem parceria, com as instituições que fazem parceria com a companhia, Lá Padre Jacó, Lá Tarte, Fraiburgo vai estar aqui, Olímpio, Falconieri e Parada Cultural. Que bacana. São duas sessões então? São duas sessões. A primeira sessão é com os parceiros e a segunda sessão só a companhia mesmo. Companhia com os iniciantes, grupo júnior, sênior, intermediário, avançado e grupo profissional. Nossa, tem bastante, né? São bastante, gente. Bastantes dançarinos, bastantes que participam da companhia. Que legal. Cada vez mais o Grupo Milênio disseminando essa cultura da dança na nossa região e cada vez mais integrantes, né, Turbo? Sempre tem gente nova entrando na companhia. Sempre tem gente nova e esse ano mesmo vai estar estreando nos palcos aí mais de 100 alunos, 150 alunos vão estar estreando no Teatro Municipal. Que legal, que bacana. E aí você trouxe três dos seus dançarinos para fazer uma demonstração, é isso mesmo? Sim, esses três aí já dançam há mais de 10 anos comigo, 14, 13 anos. E fazem parte da companhia profissional, a que se apresenta, representa Itajaí, Santa Catarina, né? Por todos os festivais competitivos pelo Brasil. Então eu trouxe ali para mostrar um pouquinho do nosso trabalho e do que vai ser apresentado no domingo lá. Legal. Dois já estiveram aqui, né? A Dani Brown. E o C1 já estiveram aqui. E o C1 também. Ele é o Alisson Jordan. Que legal. E estão com você há mais de 10 anos, quer dizer, começaram pequenininhos então, né? Começaram todos muito pequenos, com 11 anos. Esse ali começou com... Esse aí é meu filho, o Alisson. Ah, é seu filho? Ah, então já nasceu dançando. Já nasceu dançando. Porque o pequenininho também já esteve aqui e já está dançando também, né? Já dança, já faz show por aí. Não tem como fugir muito, né, Turbo? Não, eu até... Eu estava incentivando o outro para que o outro fugisse um pouco, mas ele chegou no dia desse e decidiu e disse, não, pai, eu quero só isso aqui. É mesmo? Aí ele disse, então tudo bem, né? Fazer o quê? É porque é um mundo que encanta, né, Turbo? Não tem como. Imagina, viajando, se apresentando, numa multidão que aplaude, que fica enlouquecida com as coisas que vocês fazem. Isso. É realmente um mundo que encanta. É difícil sair um pouco disso. E é bacana porque você já tem seus sucessores aí, né? Já tem os herdeiros aí que vão se ceder. Que legal. Você parou de dançar? Parei já faz uns 10 anos. Eu só coreografo mesmo e monto os trabalhos que competem e tal. Danço na sala, só quando estou mostrando os movimentos. Mas para show... Parou. Parei. Entendi. Faz um tempão que eu não faço show. Entendi. E a gente pode conferir, então, um pouquinho do que será apresentado lá no domingo? Podemos. Então tá bom. Vamos lá. Tchau. 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 Se inscreva no canal 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 Mas aí quando eu comecei a coreografar Veio surgindo as ideias Os primeiros trabalhos que eu fiz foram A galera recorda até hoje Um chama-se Guerreiros da Luz Foi super dez Ultimamente o trabalho mais comentado Tá sendo a evolução do homem Onde as minhas danças de salto Toda aquela história Desde o nascimento do nascimento do nascimento do nascimento do homem até os dias de hoje As 18 horas, as 18 horas, depois das 20 horas, 18 horas são com os parceiros, lá para o Jacó, La Tarte, Olimpo Falconieri, Parada Cultural, Freiburg, é um grupo que a gente tem a parceria lá em cima, né, na Serra E no segundo horário será só a companhia de danças milênio com iniciantes, júnior, júnior 1, júnior 2, sênior, intermediário, avançado e o grupo profissional Que é um trabalho para mostrar mesmo, tudo que foi produzido durante o ano Exatamente, que foi feito durante o ano A galeria que vai estar estreando nos palcos esse ano E os trabalhos do grupo profissional que foram, que participaram das competições de nível nacional e internacional E que foram também nas TVs esse ano Vamos mostrar a reportagem nossa que apareceu hoje, esse ano, no Globo Repórter E mais o Got Talent Brasil, onde nós estivemos participando até a final Que legal, maravilha, então não deixe de conferir no Teatro Municipal de Itajaí, domingo agora, dia 3, né? Dia 3 Isso mesmo Turbo, quem quiser também fazer parte da companhia, aprender a dançar com você Explica onde fica o grupo Milênio, telefone Rua São Vicente, 734, bairro São Vicente Você vai chegar aí, telefone 3349-8685 E aí vem o horário que você pode fazer e participar já E aí no próximo festival da companhia você pode estar dançando junto também Olha só, já viu que convite tentador, é isso? Acho que eu vou lá fazer umas aulas também Vai que eu me empolgo e apareço Com certeza Vai dançar com o outro Pois é, adorei, obrigada, turma, novamente Obrigada, eu que agradeço aí pelo espaço Imagina, sucesso lá domingo, parabéns pra vocês, sucesso lá arrasa em domingo A gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta, até já A gente vai fazer um breve intervalo, até já